Você já sabia que o coração da bananeira, conhecido popularmente como mangará, é comestível? Hoje eu vou ensinar uma receita com essa iguaria e eu começo descascando, tirando a parte mais amarga para chegar nesse pedaço que é o ideal para a nossa receita. Eu vou começar cortando o nosso mangará e eu vou deixar ele de molho numa água com limão ou vinagre para não oxidar enquanto eu corto os outros ingredientes. E para essa receita eu vou começar refogando cebola e pimentão em tiras. Aí sim eu acrescento meu mangará que estava de molho na água com limão. Eu vou refogar bem e deixar o mangará incorporar nos ingredientes e ficar mais macio. Aí eu acrescento sal e vou acrescentar o suco de meio limão. Agora eu coloco três folhinhas de louro, misturo bem e vou adicionar meia xícara de vinho branco seco. Eu misturo mais um pouco, deixo o vinho evaporar e acrescento uma xícara de molho de tomate. Agora é só deixar o molho incorporar nos ingredientes e pronto. O mais importante aqui é que você veja como é simples preparar o mangará. Agora me conta nos comentários se você sabia que o coração da bananeira é comestível e se já tinha provado essa iguaria.